Mais um parlamentar morre vítima de covid-19, a informação do repórter Fernando Martins. O deputado federal José Carlos Schiavinato, do Progressistas do Paraná, morreu ontem em Brasília por complicações decorrentes do novo coronavírus. O parlamentar tinha 66 anos e havia perdido a esposa, Marlene, para a mesma doença no dia 12 de março. Schiavinato é o primeiro deputado federal vítima fatal da doença. No Senado, três parlamentares morreram. Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, José Maranhão, do MDB da Paraíba e Major Olímpio, do PSL Paulista. Casos de mortes e internações entre assessores e funcionários do Congresso vêm sendo registrados. O deputado José Carlos Schiavinato vivia seu primeiro mandato como deputado federal. Em sua vida pública, já havia sido prefeito de Toledo, no Paraná, e deputado estadual. O parlamentar defendia o municipalismo e o setor produtivo do Brasil. Em uma rede social, sua equipe lamentou a morte e disse que esperavam um milagre que não veio.